Alexa, avisar daqui a duas horas. Para o que é o lembrete? Terminar a live. Certo. Vou criar um lembrete para disparar em duas horas. Maria Regina, primeira. Feliz de estilos da UFFD. Boa noite. Tá alto. Boa noite a todos. Boa noite. Igor Silva, muito obrigada pela Rosinha. Vamos compartilhar a live, gente. Vamos compartilhar, gente. Por favor. Vamos clicar na telinha para a gente chegar a 50k de curtidas? É só clicar na telinha. Foi isso. Oi, tudo bem? The Live Explorer. Tudo bem? Obrigada, Jonathan, pela Rosinha. É um planeta. Não vai falar mesmo, tá? The Life. Obrigado, The Life. Obrigada, The Life, né? The Life, isso. Muito obrigada. Manda oi, Lenda. Oi. Oi, tudo bem? Boa noite. Cadê a perturbada? Tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Vamos clicar na telinha, gente, por favor. Compartilhar. The Life Explorer. Obrigada. Você é uma diva maravilhosa. Não tem pra ninguém. Muito obrigada, muito obrigada. Lola falou, oi, Tula, sou sua fã. Oi, tudo bem? Muito obrigada. Você é perfeita, falou Danilo. Kevin falou rainha dos memes. Obrigada, Danilo. Planeta. Tem um planeta aqui, não tem? Tem um planeta, é um planeta. Amo você. Obrigada pelo carinho. Obrigada pelo carinho. Obrigada pelo carinho. Matheus Abdiu, Tula, Luana. Não tem outra diva na internet. Obrigada pela Rosinha. Tentinho, Coelhinho, Sete. Você é maravilhosa, falou lá. Obrigada, muito obrigada. Antony, boa noite, Antony. Oi, Antony. Emanuele, oficial, escreveu oi. Oi, tudo bem? Bruna Machado falou, oi, amiga. Oi, Bruna. Tudo bem? Vamos chegar em 50k de curtida, gente. Nem sabe quem é o I Love Me. Não sabe, gatinho. Não sabe nem sabe quem é. Tudo ótimo. Amei, amei, que foi a Bruna Machado. Pois é, filtro. Obrigada. Um filtro lindíssimo. É daqui do TikTok mesmo. Qualquer um pode ter. Basta. Chai, muito obrigada. Chai, obrigado pelo coraçãozinho. Oi, Diva, falou apenas uma garota qualquer. Tudo bem? O outro falou. Gente, que filtro real, o KKKK. Não é? É porque deve estar combinando aqui com a blusa e parece mais tchan, né? Mais tchan, fica bonito mesmo, hein? Uma placa. Tá ótimo, né? Não é não? Podia ter mais uma, mais duas, três. Placa do YouTube. Não, só tem uma por enquanto. Eu sou bem humilde. Por enquanto, depois não tem mais. Com certeza. Re, colocou Gonçalves, colocou corações. O planeta foi o que se chama Isabela. Que bom, planeta. Dudu falou, Tula, qual o seu signo? Qual o seu signo? Então, gente, só com a Ariana. Eu acho que ainda não consegui ter a de ouro, porque com certeza eles sabem que eu vou derreter, né? Quem falou isso também foi o outro, não. O Vitor tá aí. Tadinho dele. Qualquer um. Qualquer um. Não é não? É ouro, gente. É ouro. Baquetinha de ouro. Derreter. Derreter. E reverter em dinheiro. Não é não? Se for ouro mesmo. Oi? Se não for ouro, que cagou o touro. Boa noite a todos. Boa noite. Não rei não, João Carlos. Dá um rei não. Obrigada, Mayra. Gente do céu. É por isso que eu não tenho a de ouro ainda. Eles não mandam. A de prata também é cara. Então meus seguidores não começam a me seguir em massa, porque sabem que eu vou derreter. Aí eles já pararam no de latão aqui. Esse aqui é latão. Prata. Oi? Pantera Codirosa, boa noite. Boa noite, Pantera. João Vitor, obrigada. Seja bem-vindo. Boa noite. Araf... Araf... Obrigada. Pensei que era Araquém. Quem? Araquém. Galera, obrigada. Vamos defumar? Vamos? Cururu, obrigada. Obrigada, Francis. Obrigada. Vamos lá. Defuma com as ervas da jurema. Defuma com a ruda e guiné. Beijoinha, alecrim, alfazema. Vamos defuma com as ervas da jurema. Vamos defuma com as ervas da jurema. Defuma com a ruda e guiné. Beijoinha, alecrim, alfazema. Vamos defumar filhos de fé. Defuma com as ervas da jurema. Defuma com a ruda e guiné. Beijoinha, alecrim, alfazema. Vamos defumar filhos de fé. Axé, pra quem for do axé. Amém, pra quem for do amém. Um salve pra todo mundo. Gente, eu defumando e vocês me mandando presentes caros. Muito obrigada. Quem foi que me mandou o chapéu e o óculos, gente? Eu só... Aqui? Misericórdia. Rafaela, muito obrigada. Bé. Boa noite, Bé. Oi, Bé. Boa noite. Pantera cor de rosa, obrigada. Vamos ver. Quem me mandou, gente? Por favor. Tá aqui, ó. Primeiro lugar. T-Life, Explore. T-Life. Bé estrelados. Bé estrelados. Te amo, te amo, te amo, te amo. Eu te amo, Luana. É porque tem direito a Bé estrelados, eu te amo e o signo. Exatamente. Qual o signo, T-Life? Por favor. Obrigada, Pantera cor de rosa. Obrigada, Pantera cor de rosa, pela rosinha branca. Beatriz, obrigada pelo carinho. Beatriz, obrigada pelo carinho. Agora só vai assistir o da Bizarro Azul. Boa noite, Bé, minha linda. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite, Rafael. Lopezinho, obrigado pelo forte abraço. Uau, sou o André Lodi, amigo da Silvia. Sou o Leão. Ele chama André Lodi. André? É. Obrigada, André. Bem estrelados. Muito obrigada pelo presente. Vamos ver seu signo agora, tá bom? Alexa, horóscopo de Leão. Aqui está o horóscopo de hoje para Leão. Leão se torna brincalhão à medida que a mudança da lua entra em Sagitário Jovial e a sua quinta casa de prazer e criatividade. Pode ser difícil focar-se em negócios sérios e você realmente não deve ter que ir. A diversão é um nutriente necessário para a alma, então não subestime o valor de se divertir um pouco. Encontre algumas crianças para brincar ou assista ao canal do desenho esta tarde. A propósito, você tem uma nova notificação. Quer ouvi-la? Não, agora não. Não, não, perturbada. Oxe, vocês estão ouvindo isso? Então calma essa hora. Amei, obrigado tu, falou. Tem direito a mais dois, não tem? Foi você que me deu os outros... Foi. Dois prazer? Foram três? É André, né? Sim. Foi você, André? Por favor. Sim? Então tem direito a mais dois. Dois signos. Por favor. E mais outros bem estrelados. Peraí, peraí, peraí. Bem estrelados. Bem estrelados. André, muito obrigada. Te amo, te amo, te amo. Outro, outro. Bem estrelados, André. Muito obrigada. Te amo, te amo, te amo. Vamos ver aqui, touro, né? Alexa, horóscopo de touro. Aqui está o horóscopo de hoje para touro. A mudança da lua entra em sua oitava casa de dinheiro e poder hoje. Você será lembrado de alguma forma de que o dinheiro fala, mas caberá a você decidir se você ouve ou não. Tente passar tempo com o seu parceiro ou, se não for possível, com o amigo próximo hoje. Ele ou ela pode ter em si de surpreendentes para você. Qual o outro, André, por favor? Ela está meio perturbada hoje. Ela está sempre perturbada, né? Mas hoje ela está mais. Não é não? Obrigada, Alain. Alain, obrigado pelo vídeo de perfume. Torrinha, te amo, falou nisso. Obrigada. De olho no André. Tem direito a mais um signo. Escorpião. Vamos lá. Alexa, horóscopo de escorpião. Aqui está o horóscopo de hoje para escorpião. Quando a lua se move para sagitário, na segunda casa de dinheiro e valores, os escorpião estarão focados em suas finanças. Quando a lua se aproxima do seu regente, você vai querer ver o que pode fazer para reciclar e repor os seus recursos. Se você estiver envolvido com pesquisas, pode obter uma grande descoberta se ouvir sua intuição. Está bom. Está bom, né? Escorpião está bom. Está bom, está bom, 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 bom. Bom, 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 né? Está bom, está bom, está bom. Obrigado, Beatriz, pela Rosinha. Everton está aqui? Aline, que é Everton? O Everton. É Everton o nome? É. É Everton, tá? Gente, deixa eu falar uma coisa. Beatriz, obrigado. Deixa eu falar... É, o Everton, estou aqui. Oi, Everton, boa noite. Deixa eu falar uma coisa, gente. Ó, quem se tornar membro aqui na estrelinha, eu não sigo mais de volta, tá? Isso não está nas regras do TikTok. Era uma coisa particular minha, um carinho meu, que não tem mais. Quem se tornar membro tem direito a figurinhas e prioridade no chat. Eu não sigo mais de volta, tá bom? Só vou seguir as regras do TikTok mesmo. Eu estava seguindo muito o bichinho de rabo. Uepa. Uepa. Então, essas são as regras mesmo do TikTok, tá? Quem quiser signo, gente, manda um presente com animação. É, gente, tem que ter um presente com animação. Eu digo que amo. Ó, diz até que amo, hein? Ganha best-estrelado e tem um signo. Eu ainda não ganhei isso aqui. O que seria isso, gente? Um pirulito? Sei lá, tem um pirulito. Tá mesmo de trás, presente. Adorei a fechada. Obrigada, Everton, meu lindo. Olha isso aqui, gente. Não é dúbio isso aqui. Claro e dia ainda. Obrigado pela rosa aí. É o microfone isso? É o microfone. Ele abre? Solta confete? Amor. Obrigada. Deixa eu te perguntar do presente. Se alguém já viu esse presente, por favor? O que ele faz? Obrigada, Alex... Alex e a Sayara. Oi, perturbada, perturbada aqui. Microfone, Cacá Fulabé. Aqui está a música. Não, 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 não. Alexa, Alexa, cala-te. Para. É o microfone. E solta confete, é isso, Bé? Por favor. Obrigada. A Lã, é, a perturbada... Sayara. Sayara, muito obrigada. Augusto, boa noite, Augusto. Boa noite, boa noite a todos que estão entrando. Sejam bem-vindos. Nunca vou esquecer quando ela gravou tua voz. Não, não. Ela dá mais. Oi, Tula, querida. Ai! Teflife. Obrigada! Bem-vindos estrelados. Bem-vindos estrelados, André. Que lindo! Muito obrigada. Vocês viram, gente? Você viu direitinho? Eu vi mais ou menos. Eu tô capturando. Tem umas notas musicais. É, eu não consegui ver totalmente. E ele faz assim, é isso? É, ele dá uma viradinha assim. Sim. Respondei quando enviaram o KKK. Uhul! Que bonito! Não é lindo? Muito obrigada. André, mais um signo, meu lindo. Te amo, te amo. Muito obrigada. Queen of Belen Tula, você é maior. Gente, eu tô muito gasguita hoje. Uepa! Mas tá esplêndida. Obrigada, João. Muito obrigada. João Vitor. Que fofa! Falou o André. Obrigada, André. É outro André. Cauã falou, oi, sou seu fã. Obrigada, Cauã. Cadê o The Life? Cadê o The Life, por favor? Waller. A mais mais, falou o Alain Vieira. Tem direito a mais um signo. Sim. Igor Guimarães escreveu assim, Tula é a nossa diva brasileira. Obrigada, muito obrigada. Max colocou, oi, boa noite. Adoro seus vídeos e memes. Obrigada, Max. Edu, tudo bem? Foi notado. Maria Laura escreveu, oi. Azul é sua cor? Não, amarelo. João Vitor, obrigada. Cadê? Cadê o André, gente? Cadê o The Flop? The Life, quer dizer. The Life. A pantera cordalhosa. Diva, aquela lista de presentes para o casamento é só para os convidados ou para a gente também? Não, é só para os convidados, meu lindo. Oi, boa noite. Adoro os memes e os vídeos, falou o Bru. Breno falou, oi, rainha. Alain Vieira, amo você, diva. Obrigada, muito obrigada pelo carinho. Todo mundo. Gente, vamos clicar na telinha. Só tem 11 cartas curtidas. Tem 14 compartilhamentos só. Vamos clicar, por favor. Para a gente ficar no fariu. Apenas uma garota qualquer escreveu nos seus memes. Você é fofa. Obrigada, muito obrigada. Gente, cadê? Ele está por aqui. Está, ó. Está em primeiro. Preciso saber do signo. Oi, Bel. Boa noite, Bel. Oi, Bel. Boa noite, minha linda. Barbie, bêbada, tula, tira o efeito. Não, vai ficar com efeito, Barbie, bêbada. Você vai ver duas tulas. Duas web divas. Que efeito? Não, eu quero que você tire o efeito. Ela está bêbada, né? Cadê, ó. Oi, tu. Quase, quase sai bé. Oi, tu. Quase. Queria saber sobre o seu casamento. Qual o seu signo e queria ouvir o teu horóscopo. Tá. Sobre o meu casamento, acho que vai acontecer. O que mais? Meu signo é aquário e eu vou pedir aqui, então. Tá bom? Muito obrigada. Vamos ver. Vamos ver como é que está hoje. Nem vi. Alexa, horóscopo de aquário. Aqui está o horóscopo de hoje para aquário. Com a mudança da lua entrando em seu décimo primeiro casa de amigos e associados, você estará pronto para provar as alegrias da amizade. Muitas vezes nossos amigos mais próximos são agentes de mudança e transformação em nossas vidas. Hoje é muito favorável para socializar com os vizinhos também. Você pode achar-se a pensar em alguém especial apenas para ouvi-los momentos depois. Entendi. Essa parte do vizinho aí que não foi legal, né? Não, não foi legal. Não, aqui a gente não conversa. Não tem esse negócio de ficar conversando com o vizinho. Está esquisito aí, eu perturbada. É. Muito calma só. Gente, quem for de aquário aí esquece esse negócio de vizinho. Está rindo. Você está rindo, né? Amizade com os vizinhos. Está rindo, né? Obrigada, Everton. Ariel, cancela a parte do vizinho. Não é não, Ariel? Oxi, muita calma essa hora. É só uma boa noite, boa tarde e bom dia. Bom dia é meio complicado, né? Porque a gente acorda de tarde. É. A gente fala boa tarde. Também sou de aquário, falou Pan, Justino. Que bacana. Obrigada, Eloá. Aqui é de aquário, a gente boa. Só não tem muita paciência. É, paciência zero. Que as coisas para ontem já. Já aconteceu? Já, já aconteceu? Kleber, muito obrigada. Kleber, Eric colocou. Oi, João Vitor. Oi, Eric, tudo bem? Então, para mandar beijo, tem que mandar o presente com animação. Com animação, por favor. Se não for o da metinha aqui, pode ser um outro. Pode ser o chapéu. O chapéu rosa é muito lindo. Pode ser, que mais que eu ganhei? Eu ganhei um óculos. Um óculos. Que o... Ela tá aqui, ó. Em primeiro lugar. Queen. Obrigada. The Life Explorer. É, do The Life Explorer. Ganhei... O que mais? Ele me deu um chapéu com o bigode. Pode ser. A coroinha me deu também. Tá, gente? O Everton está indo embora. Eu só dei uma passadinha só. Quem? O Everton. Everton. Oi, Everton, meu lindo. Muito obrigada. Boa noite. Bom descanso. Vai dar um rolezinho, né? Oi, Kleber. Muito obrigada pelo sapatinho. Vai dar um rolezinho, né, Everton? Tô de olho em tu, hein? Vai dar um rolezinho. Vai se divertir. Diverta. Não é não? Podia se divertir aqui também. É, podia se divertir aqui também. Pega uns boiadinhos nos baús. Vou dormir. Vou dormir mesmo. Bom descanso. Boa noite. Kleber falou tudo. Eu vou dar hoje. Uepa. Uepa, Kleber. Um Zeus pra mim? É um Zeus? Você vai me dar um Zeus? Ô, Thaís. Obrigada, Thaís. Pela rosa. Obrigada, Thaís. Seja bem-vinda. É isso, Kleber. Pela misericórdia divina. Já avisa logo. Avisa. Porque eu não ando muito bem da pressão. Da pressão. É uma pressão tamanha psicológica que a pressão realmente não está aguentando. Manda os Zeus. Tem que ter contagem regressiva. Obrigado, Victor, pela rosinha. Obrigada, Victor. Lune, escreveu tudo. Você está tão linda. Obrigada. Muito obrigada. Acho que foi porque eu fiz amor. Uepa. A pele fica bonita, né? A gente fica de bom humor. Não, gente. Muita calça, olha. Ele falou que vai dar o forebis. Não é nada a ver. Ah, o problema é teu, né? Misericórdia. Vou até... Você quer dar? Dê o que é seu, meu filho. Dê o que é seu. Dê muito. Dê. Pode dar, né? É seu. Eu não tenho nada... Você não precisa nem ter falado. Eu não tenho nada a ver com isso. Não tem nem que ter comunicado. Não, vai lá e dá. Dá. Mas dá com fé. Tá bom? Dá com fé, eu vou. Oi. Que a fé não costuma falhar. Não vai lá. Dá com fé, eu vou. Que a fé não costuma falhar. Falei rápido e pensei que era uma galáxia. Não, era a blusa da tua. Não, é a minha blusa, gente. Essa blusa sempre confunde, né? Com galáxia. Oi, Tula. Boa noite. Falou o Matheus Pereira. Matheus, obrigado pelas rosinhas. Boa noite. Tudo bem? Então, Queen of Belém, manda um presentinho com animação. É. Quer sorrir? Tem que fazer sorrir também. Não, ajuda, ajuda aí, gente. Por favor. Obrigado, Ronald. Ronald, obrigada. Mas, ó, com animação, essa partida é de 99 moedinhas. É, eu digo até que amo. Ó, tem que ver o signo. Victor, obrigada. É, tem signo. E diz que ama. Obrigada, João. É um Victor. É um Victor, né? João Victor, é tudo Victor. É Victor com C mesmo, né? É Victor. Gabi, Zé, daqui a pouco é o seu aniversário. Então, manda um presentinho. Faz assim. Faz primeiro pra mim e depois eu devolvo pra você. Tá bom? É igual a sacolhenta de tones. Quem não tem, põe. Oi? Quem tem, põe. Quem não tem, põe. Tira e põe. Oi? É uma coisinha. Eu ia até falar. Eu não sou ave-maria, mas hoje estou cheia de graça. E hoje eu estou cheia do dedo assim, blocks, 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 blocks. Não estou falando mais nada. Estou calado. Hoje eu vou ficar calado. Calada vence. Calado vence também. Não, não usa Sky. Existo. Logo penso. Isso. Penso. Logo existo. Existo. Logo penso. Tudo porque você parou de fazer isso. Não parou. Os memes continuavam. São vocês que fazem trabalho pra ela. Não sei daqui aonde é Jesus Cristo. Cadê Jesus Cristo, gente? Ô, Jesus. Leão, fala oi. Mateus, obrigada. Vitor. Não, esse é Vitor. Vitor Hugo. Muito obrigada. Só vi os memes, mas nunca vi ela. Tá vendo, Vitor? Vitor Moura. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Monarque Toque. Começa a me seguir. Que aí, quando eu fizer live, você consegue me ver. E ativa as notificações. É, ativa, por favor. Tá bom? Ô, Momo, quer parar com essa pergunta idiota? Por favor, Momo. Por favor. Se não, vou ser obrigada a te bloquear, te silenciar e te cancelar aqui na live. Entendeu, querido? Obrigado, Esté, pela Rosinha. Oi, Esté. A Diana Araújo falou boa noite. Boa noite. Tudo bem? Aquário. Sou aquariana por derradeiro. Aquário e aquário. Te adoro, Diva. Falou, Esté. Obrigada. Muito obrigada, Esté. Cé-Céu. É isso? Obrigada pelas Rosinhas. É tão simples, gente. Obrigada pelo carinho. Easy Manifestion. Easy. É esse? Easy. É esse? Eu ia falar isso. Eu tô pior hoje. É easy. João Victor falou, você é muito, muito, muito diva. Obrigado, Queen of Belém. Queen. Cleber Souza mandou um gato. Cleber. Te amo, te amo, te amo. Muito obrigada. Gente, eu tenho que esperar. Olha, João Carlos, eu tenho que esperar pra eu ver, tá? Eu gosto de ver. Eu gosto de ver. Ele tem uma arranhada. Uma arranhada, assim, ó. Não. Que show. Qual o seu signo, por favor? Amei. Muito obrigada. Gente do céu. Uau. Qual o seu signo, Cleber? Por favor. Tem direito a signo. Sagittário. Tá. Alexa, horóscopo de Sagittário. Aqui está o horóscopo de hoje para Sagittário. É hora de dar o seu melhor. Enquanto a lua mudante entra em sua primeira casa de personalidade. Aproveite a energia emocional aumentada que o início de um novo ciclo lunar pode trazer. Expressa-te de maneira natural e fácil. Como a lua ativa Júpiter em sua casa de romance. Crianças e especulação. Algumas oportunidades fabulosas podem surgir do nada. Não perca. Não perca o quê? Não entendi. Parou aí. Não perca. Oi? Tá parecendo o Silvio Santos anunciando o filme. Não perca. Não perca. Não. Samira Pomplona. Oi, tu lá. Oi, Samira. Não perca o quê? Não, não. É, Cleber, não perca. Ela é perturbada. Liga não. Ela é perturbada. Ela é perturbada. Eu devia mudar o nome dela. Tem como mudar o nome dela, gente, para a perturbada? Não, ela não muda. Nós já tentamos. Alexa, muda o seu nome para a perturbada. Para obter suporte, acesse as páginas de ajuda no site da Amazon. Ainda faço propaganda aqui. Vou te contar, viu? Erick, muito obrigada. Obrigada, Erick. Giovana, obrigado, Giovana, pela participação. Obrigada, Giovana. Luizão, boa noite. Vou naná. Amo vocês. Falou, Cleber, boa noite. Boa noite, bom descanso. Erick, muito obrigada. Linda, 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 falou Vitória. Obrigada, Vitória. Manu falou, te amo. Pelo carinho. Obrigada, Manu. Doutora Thaís, dentista. Boa noite, Diva. Oi, doutora. Tudo bem? Boa noite. João Vitor. Carol falou, oi, tu, eu te amo. Oi, Carol, tudo bem? Bíbi se perguntou, qual a sua cor favorita? Amarelo e dourado. Meu cabelo, ó. Ana Júlia falou, oi. Ela escreveu errado o seu nome. Oi, eu sou muito sua fã. Podia escrever certo, pelo menos. Escreve de novo o inseto. Abel. Para saber sobre signos, envia presentes com animação. A partir de 99 moedinhas. O quê? Cleber! Te amo, te amo, te amo, te amo. Muito obrigada, Cleber. Viu, gente? Assim. Aí, ó. Eu digo que amo, ganha bestrelados. E o signo, por favor, Cleber. Pode ser de uma outra pessoa que você queira, tá? Vamos aguardar. Ah, uma rosa, eu agradeço. Obrigada, Ana Júlia. Seja bem-vinda. Mas não dá pra ver o signo, nem dizer que te amo, tá? Meu namorado é dono, ele é de peixes. O dono do faravezinho dele é de peixes. Foi o que ele disse, ele escreveu isso. Ah! House! House, off. Obrigada, meus estrelados. Off there. Te amo, te amo, te amo. Muito obrigada. Pera só um minutinho, House, que eu vou ver o signo. Daqui a pouco eu vejo o seu. Tá na fila, peraí. Alexa, horóscopo de peixes. Aqui está o horóscopo de hoje para peixes. Você pode ser chamado para salvar o dia à medida que a lua mudante entra na sua décima casa de carreira e reputação. Você terá toda a força de que precisa, mas não se surpreenda se as figuras de autoridade forem menos do que úteis. Derrame sua natureza compassiva sobre águas conturbadas e você encontrará aliados onde menos espera. Reserve um tempo para você neste dia ocupado. Ha! Ha! Abel, o House é de escorpião. Vencemos, Bé. Vambora, vambora, House. Peraí. É escorpião. Alexa, horóscopo de escorpião. Aqui está o horóscopo de hoje para escorpião. Quando a lua se move para Sagitário, na segunda casa de dinheiro e valores, os escorpião estarão focados em suas finanças. Quando a lua se aproxima do seu regente, você vai querer ver o que pode fazer para reciclar e repor os seus recursos. Se você estiver envolvido com pesquisas, pode obter uma grande descoberta se ouvir sua intuição. É, tá bom. Tá bom. Escorpião tá bom. Tá bom. Oi, Felipe. Tá até bom, não tá? Tá, tá. Ele falou, House. Também achei, House. Tá bacana. O meu é que tá razoável, né? Mandar conversar com vizinhos. Oi. Oi. Oi, pô. Tá calmo essa hora. Mentira que falou comigo. Tá gritando o Felipe. Falou, falou com você, sim. Falei sim. Sempre. O meu é o Aquário, meu lindo. Aquário. Lete Franca. Obrigado, Lete Franca, pela Rosinha. Obrigada, Lete. Ah! Terreiro! Poiadeiro! Terreiro, Poiadeiro, Rafael! E Mayara, e Fernando. Amo vocês, amo vocês. Muito obrigada. O signo. Por favor. Quem foi o doido, House? Foi a perturbada aqui, a perturbada, sabe? Ela falou no signo. Ju Aureliano, diva. Ana Clara, não pode. Tá errado. Como assim tá errado? Deixa pra lá, deixa pra lá que eu vou já bloquear. Vamos lá. Vamos esperar qual que o Rafael vai querer. Maravilhosa. Obrigada, Felipe. Alguém já foi mais rápido, né? Ares, vamos lá. Alexa, horóscopo de Ares. Aqui está o horóscopo de hoje para Ares. A mudança da Lua entra no Sagitário e na sua nona casa de viagem, educação e filosofia hoje. Grandes mudanças em sua vida são prováveis durante os próximos anos, pois o poder de Júpiter e Urano em seu signo ativam sua personalidade. Esteja pronto para grandes mudanças em seu comportamento enquanto abre sua mente a novos lugares e pessoas. Bacana. Né? Sim. Gente, tem gente colocando a data do nascimento. Não, gente. Eu não sou taróloga. Não sou vidente. Não tô com nenhuma entidade aqui pra tá também dando consulta. Tá? É só... Tá bom, não tá? Rafael, eu também gostei do signo. É só realmente o signo através da perturbada. Tudo é sensitivo. Não é não? E ainda com essas pedras aqui, pronto. Tá todo mundo botando a data aqui. Calma, gente. Não, data não. Tá bom? Tudo é cartomante. Agende. É assim. É assim. 10 de novembro. Área financeira. Não, gente. Não, não, não. Muita calma nessa hora. 10 de novembro de 2010. Sempre. Seja bem-vinda ou bem-vindo sempre. Vou namorar esse ano. Tá perguntando a Pantera Corle Rosa. Ué, pá. Não sei. Temos árabes aqui? É isso? Alibaba Gifters, gifters Dá pra compartilhar essa porra dessa live Felipe, Felipe Você tá rindo, né, Felipe? Sempre há algo novo Sim, espero que sim Um preceitito Um regalo, regalo Regalo, sempre Regalo, regalo Obrigado, Haru Graças Haru, muito obrigada Eu vou traduzir Espero que me gusta mucho Hablar um portunhol Portunhol Me gusta mucho Rapaz, você vai escrever isso? Olha só A xenofobia aqui, hein, gente? Vou primeiro bloquear esse cabra Denuncia, gente Denuncia Ele tá escrevendo em árabe Ele tá falando que é essa vida imunda Olha lá Olha lá Haru, obrigado pelo cafezinho Denunciem Por favor Né? Pra gente limpar O TikTok O TikTok ficar bacana Tchau Oi, Henrique Boa noite Boa noite a todos Boa noite, Henrique Vai me dar um presentinho Bacana Aqui da Meta, Henrique É um microfone Colorido Por favor Obrigado, Henrique Um arrozinho Só, Henrique Oi, Henrique Muito legal Ah Obrigada, né? Obrigado, Henrique Agência Influencer Oi? É, chama Agência Influencer Agência Influencer? Ela chamou linda Amo Obrigada Muito obrigada Pelo coraçãozinho Tula O presente Urso Vale Siga Não, Gabi Gonçalves É muito pequititinho É um pandinha Ai Nossa O que me deu? House Beste estrelado Beste estrelado Tchau, tchau, tchau Muito obrigada Você viu, Henrique É um desse Um desse Agência Me dá um pirulito Por favor Não, eu ainda vi o microfone É um microfone Não É porque é colorido Eu pensei que fosse pirulito House Haru, para de escrever, hein Haru, porque você é brasileiro Tira, tira, tira Pode bloquear Já acabou a palhaçada Tá? House House Qual o signo agora? Por favor Não é pirulito, Henrique Eu errei É porque o negócio é colorido? É microfone colorido É microfone, mulher Falou Já não? Então, Henrique Então você aproveita E me dá um pirulito Tipo esse aí Pronto, aí Você paga as contas Bolinha, bolinha Me dá um pirulito Desse que eu vejo Não sei Coloca leão Ele falou Tá Tá Ai, Gabi Meus estrelados Tchum, 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 tchum Muito obrigada Tá na fila aí, tá, Gabi Só um minutinho Agência Peraí Oi Estrelados Tchum, 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 tchum Muito obrigada Gente, tem dois na fila, tá A Gabi e a agência Peraí Isso Muito obrigada, agência O terreiro já foi, né Já Agora é do House É touro, né Touro Não, leão Ele falou Leão, leão Peraí Alexa Horóscopo de leão Aqui está o horóscopo de hoje para leão Leo se torna brincalhão à medida que a mudança da lua entra em Sagitário Jovial e a sua quinta casa de prazer e criatividade Pode ser difícil focar-se em negócios sérios e você realmente não deve ter que A diversão é um nutriente necessário para a alma, então não subestime o valor de se divertir um pouco Encontre algumas crianças para brincar ou assista ao canal do desenho esta tarde Aí, ó Ah, tá bacana, né Tá bacana Leão É, aí tem a agência e tem Agência e a Gabi A Gabi foi primeiro Gabi, por favor, o signo Gabi Gonçalves Canal do desenho É, aquele lá tá de, então, é Disney Aquário Aquário, vamos ver a agência Fixa o da Gabi, por favor Tá Não, eu vou ver primeiro Tá, agência, só um minutinho Da Gabi É, Alexa Horóscopo De Capricórnio Qual é o seu signo? Capricórnio Alexa Horóscopo de Capricórnio A resposta para a sua pergunta pode ser Aqui está o horóscopo de hoje para Capricórnio Com a mudança da lua deslizando para seu décimo segundo casa de solidão Muitos seagoates desfrutarão do silêncio hoje Evite lugares lotados e pessoas desagradáveis em favor de esconderijos tranquilos onde você pode apreciar sua própria companhia Entregue cedo para recarregar suas baterias físicas e espirituais agora que seu ciclo lunar baixo começou Central de notícias Manda um presentinho de animação que eu consigo ver o horóscopo, tá bom? E digo que te amo e te mando dois estrelados Vamos ver agora aquário Como é isso que ele está mandando se esconder do povo A silêncio, vamos lá Alexa Horóscopo de Aquário Aqui está o horóscopo de hoje para aquário Com a mudança da lua entrando em seu décimo primeiro casa de amigos e associados Você estará pronto para provar as alegrias da amizade Muitas vezes nossos amigos mais próximos são agentes de mudança e transformação em nossas vidas Hoje é muito favorável para socializar com os vizinhos também Você pode achar-se a pensar em alguém especial apenas para ouvi-los momentos depois Aquário, esse é uma de vizinhos Complicado, né? É Gente Obrigado, Gabi Gabi, muito obrigada Ai, quase não saiu, obrigada Biel, Biel, meu lindo Manda um presentinho de animação, por favor Eu digo que te amo Manda um beijo estrelado e veja o seu signo Todos, tá? Não tenho amizades com o vizinhos sem guio Então, Central de Notícias Central de Notícias A Rosinha Manda um presente com animação A Rosinha, a gente só agradece Por educação, é óbvio Mas teria que ser uma de animação, por favor Tá? Não precisa ser Eu ia falar pirulito O microfone O microfone, não Pode ser uma ou outra animação, tá bom? Felipe, ajuda na causa, Felipe É, eu só quero falar pirulito Acho que eu tô com vontade de chupar pirulito, gente Será? Pirulito de verdade Central, esse não, Central Outro? Por favor Peixoto Peixoto Boa noite Tudo bem, meu lindo? Esse também não Porque esse também só vale uma moedinha É Tá? Tem que ser um chapéu Pode ser Uma coroinha Pode ser Esse chapéu rosa Oi, Queen Tudo bem? Como é que você tá? Saudades também, Peixoto Faz tempo Boné, grou, chapéu Você tá bem? Urso Com coração Tá indo, Gabi Tá indo Passos lentos Mas tá indo Mas tá indo Com a graça de Deus e das entidades Tá indo Central Central Central, manda Manda assim Um presente Tipo esse Ou uma coroinha Ah! Ah! Este lado Este é um dia Um dia Um dia Assim, entendeu, Central? Agora você tem que mudar É Não me mandem Toda minha diva Terei que sair Mas vai aqui O pirulito Um beijo pra você Qual o outro signo, Raul? Um outro signo, Raul Por favor Muito obrigada Não mandem presentes agora Não mandem É, eu vou mudar a meta, tá? Minha Mara vai mudar a meta Please, não mandem E o Raul Vai sair Mas antes de sair Podia pedir um outro signo Não, não Deixa eu botar aqui Não, Raul Escolhe você A gente Aí perde a graça É você que tem que escolher o signo Obrigado por você escolher Ó, agora a meta é essa aqui, ó É o chapéu Pode ser touro Tá certo Alexa Horóscopo de touro Aqui está o horóscopo de hoje para touro A mudança da lua Entra em sua oitava casa de dinheiro e poder hoje Você será lembrado de alguma forma De que o dinheiro fala Mas caberá a você decidir se você ouve ou não Tente passar tempo com o seu parceiro Ou, se não for possível Com o amigo próximo hoje Ele ou ela pode ter em si surpreendentes para você Bacana, é o touro Muito obrigada, Raul Deixa eu tomar água, gente A gente bebeu água Obrigada, Gabi, também, pelo carinho Obrigada, Gabi Peixoto Aí, se é dinheiro Tem que ouvir, sim Não é não? Mili, boa noite Boa noite, Mili Mili está falando boa noite Boa noite Ana Laura, obrigado pela Rosinha Obrigada, Ana Gente, metinha o chapéu agora Nossa, chapéu é mais baratinho, não é? É E ele é lindo Não é feito cocada, mas é mais baratinho É baratinho, feito cocada É Ó, digo que amo Manda beijos estrelados e tem direito a signo Tá? Não mandem data, tá, gente? Aqui não é taróloga, vidente Nem entidade nenhuma aqui, tá bom? Sou eu, a Web Diva Tula Luana Bem como junto à Alexa, perturbada Pra ver o horóscopo de vocês, tá? A Erika Mello, quero agradecer Estou passando por um luto Pai Pelo pai, né? Mas faleceu Sua alegria tem me ajudado muito Tá certo, Erika? Vamos pular, vamos pular Vamos, Erika, minha linda Essa na música da Xuxa Primeiro, meus sentimentos, tá? Que bom que eu consigo te alegrar um pouco E Que Deus te conforte, tá bom? Te dê muitas forças E que ele possa descansar em paz Tá certo? Vamos que vamos, vamos que vamos, minha linda Bora, gente Bora tocar na telinha, chegar a 50k de curtidas Vamos, touch the screen, please Send a gift, please Vamos, gente Clicar na telinha Ó, só tô com 29 25 compartilhamentos, ó Tô fora de mim Não acredito Lucas Cabot Tula, tava vendo suas fotos mais jovens Era bem lindona Ainda é, claro Ainda só, lindona e gostosa Ele falou, ainda é, claro Ah, obrigada Muito obrigada Tô de olho em você O que é, João Carlos? Tô de olho em você Presta atenção Ué? Tem, Carlos Tem louvor, sim Me manda um Zeus Que eu canto um louvor pra você Prometo que eu canto um louvor Manda um Zeus Tomando um Zeus Por favor Eu soquei demais Cacacatula, não corre riscos Falou o Lucas Cabot Mas era bem magrinha Bem magrinha, né? Eu tava chegando quase na anorexia Sabe quando... É só dar um Google, né? Vocês vão saber o que é uma pessoa anorexa Obrigado, Carol Carol, Lari Carol, Lari É Quando eu conheci o João Eu tava bem magra Bem magra mesmo E eu não fiz regime, tá, gente? Foi realmente depressão Medicamentos E eu não queria comer E eu me olhava no espelho E não via que tava magra E a roupa tendo que apertar Apertar, apertar, apertar E quando eu começava a trabalhar também Sempre tive isso Obrigada, Inês Obrigada, Inês Muito obrigada Eu não me alimentava bem Sabe? Era cafezinho E até o João preparava pra mim Pãozinho assado Sabe uma coisa assim? Só nos finais de semana Que como era concessionária A gente pedia comida fora Aí quando tinha comida fora Aí eu comia Mas pra levar comida ou comer No... No refeitório De uma das concessionárias Não, eu não... Não gostava Quando trabalhei no Carrefour também Eu não ia Comer no refeitório Tinha tudo Até refrigerante Mas... E eu ia emagrecendo Emagrecendo, emagrecendo Sempre foi assim No trabalho Travou um pouco Travou, é? Tá travando, é Achei que era meu celular Não, travou mesmo Travou, gente Travou Estão me vendo? O boiadeiro tá rindo Não, Bel Tá dando pra me ouvir? Nada Travou Gente Como assim? Ainda tem gente Querendo fazer Uma batalha comigo Travado na beleza Ai, meu Deus Travou na beleza Vamos sair Vamos sair E agora? Ó, gente Voltando Voltando Sem retorno De um Carlos Voltou a diva Voltou a diva Travou na beleza Não é não? O que foi isso? Não entendi O que foi isso? Queen Travou na beleza Cigano Igor Muito obrigada Voltei, Bel Travei, travei Não sei como Mas eu travei Eu contando a história O João falou Não tá saindo nada Não tá saindo nada Vixe Axé, axé Tão falando que tá pior Lá em Uberlândia Tá à vontade De jogar o telefone Na parede Por quê? As quedas da internet Ixi É uma medalha de São Bento? Tá perguntando ali atrás É, é sim Obrigada, Queen Muito obrigada Pelas rosinhas Luna Luna, você tá gatíssima Arrasa mesmo Obrigado Obrigada O Santo e a Queen Ó, quantas rosinhas Da Queen Santo, muito obrigada É Queen Muito obrigada Pelas rosinhas Menor Menor Obrigada pela rosinha Ó, tá mandando Um monte de rosinha Queen Obrigada, Queen Vamos tocar na telinha É, gente Agora começar tudo de novo, né O EPA É, o EPA começa de novo É Não sei o que aconteceu não Que eu fiquei travada aqui na beleza Meu Deus, Queen Limite Vanessa, já marcou a data do casamento, Tula? Já, já sim Oruan, escreve direito que eu noto Escreve direito Desintegrando a mente Perguntou Você é um bandista, Diva? Sim Faço oração de São Bento em latinha antes E dormir Dorme igual pedra Ai, que bom Amei Amei Axé Axé Ai, Tula, te amo Falou Queen Of Belém Obrigada, Queen Muito obrigada Obrigada pelo carinho Pelas rosas Oi, tudo bem? Tula, você está numa fase ótima Muita luz pra você Falou Cigano Igor Amém Muito obrigada Only Beats Sou muito seu fã Obrigada Only Beats Opalu Brooklyn Falou Oi, Tula Te amo Oi, tudo bem? Obrigado Desativando Obrigada Desativando BTS Falou Oi, Tula Fernanda 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 Você já chegou chegando Minha linda Te amo Te amo Te amo Obrigada Minha linda Que lindo Muito obrigada Obrigada Desativando Pelos chocolatinhos Obrigada Obrigada Desativando Qual o signo Minha linda Por favor Que lindo Desativando Ah, fala Ousado Escreveu Te amo Larissa também Larissa Obrigada Muito obrigada Pelo carinho Desativando Muito obrigada Chama no touro Tá bom Minha linda Vamos lá Alexa Horóscopo de touro Aqui está o horóscopo de hoje para touro A mudança da lua entra em sua oitava casa de dinheiro e poder hoje Você será lembrado de alguma forma de que o dinheiro fala Mas caberá a você decidir se você ouve ou não Tente passar tempo com o seu parceiro ou, se não for possível, com um amigo próximo hoje Ele ou ela pode ter em sigues surpreendentes para você Tá bom, não tá? Tá Tá bom, Fernanda O signo está ótimo Vamos ver se é perturbada no sul Não é não? Hoje é meu aniversário de 36, Tula Leonino Está ótimo, não é não, Fernanda? Ele está muito calado Ela falou que está ótimo o signo dela Então, para ver o signo tem que mandar um presentinho Como é que fala? Com animação Com animação, por favor Aí eu mando beijos estrelados Digo que amo e vejo o signo Tá bom? Ela é casada, viu? Ai, oi, oi, oi O que aconteceu aqui? Não, o rapazinho perguntando Falando que ele era o futuro marido Ana falou, você está muito linda Me ajuda, João Carlos Obrigada Tula pretende fazer os encontros Tulinha, quais os planos para o futuro? A Fernanda falou Então, para o futuro No momento, realmente É casar É conseguir uma lua de mel E fazer muitas publis Jobs, jobs, jobs Cuidar da saúde Ficar rica Ficar rica Epa Não, não vou pôr epa não Não, então põe aplausos Matheus Praes Tudo icônica demais Né não? Meu sonho é me casar Mas não tem homem para mim no Brasil O Cacá falou Lucas Cabot Ô Lucas Tem sim Calma Muita calma nessa hora Um dia você encontra a pessoa certa Pode ter certeza disso Já estou no segundo casamento Um dia você vai encontrar a pessoa certa Olha isso, gente Queria ficar no ranking também Bacana demais esse ranking aí Ana Costa Obrigada pelas rosinhas Oi, Tula Diva Oi Tudo bem, Vale? Eu estou no quarto E acho que esse vai KKK A Fernanda Você está no quarto? Então Está vendo? Ai, olha a Rizinha Com R só Não é Rizinha Não? Não, é um outro Ruby Artes Ah, entendi Oi, Ruby Então, Fê É tentando A gente vai tentando Eu estou no segundo Você está no quarto E Quem foi que falou que não consegue? Lucas É Você vai conseguir, Lucas Pode ter certeza Tirei o Y Mas não é Rizinha Olha lá O Rafael está no primeiro Sim Terreiro Boiadeiro Su Obrigada Muito obrigada Pelo carinho Su Su, você quer saber Seu signo? Quer saber Seu signo Su Tem que mandar Um presente De animação Sim Vitória Obrigada Obrigada Vitória Pela Rosinha Aí ganha B estrelados Então Mas eu preciso Que você me mande Um presente Com animação Tá? Aí eu digo Que te amo Você ganha B estrelados E veja o teu signo Felipe Obrigada Pela Rosinha Riquelme Joias Oi Boa noite Riquelme Joias E aí você vai estar ajudando No casamento também Pra ele acontecer Obrigada R Pela Rosinha Por favor Vamos lá Vamos lá Lê Falou Boa noite Boa noite Levi Obrigada Pela Rosinha A Rosinha Só não dá Tá gente A gente só Agradece mesmo Por a educação Obrigado Riquelme Riquelme Muito obrigada Su Deixa eu ver Su Su Eu te amo Eu te amo Eu nunca 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 tinha ganho Esse presente É lindo É muito Lindo Muito obrigado Todo meu coração Qual é mesmo Sigla Libra É isso Libra Su Meu Deus É Libra 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 Misericórdia Vamos lá Alexa Horóscopo de Libra Alexa Horóscopo de Libra Aqui está O horóscopo de hoje Para Libra Com a lua mudando E iluminando Seu terceiro lar De comunicação Você estará inclinado A expressar Seus sentimentos E opiniões Você pode se sentir Muito apaixonado Em relação As suas parcerias Já que a lua Estimula Júpiter e Urano Na sua casa De relações significativas Certifique-se De demonstrar Sua tática Libriana Em tudo Que fizer hoje Está bom Su Com parcerias E tudo Olha isso Amo demais Você é tudo Obrigada Está rindo Está rindo Está bom Está bom O signo está bom A perturbada Pelo menos Muita calma Nessa hora Gente Que presente Foi esse Su Lindo Lindo mesmo Nunca havia ganho É novo Gente É novo É novo Das notas Meu Deus Que lindo Obrigado Riquelme Muito obrigada Obrigada A todos que presentearam Mayara Você é maravilhosa Obrigada Mayara É novo Obrigada É novo Obrigada Su Que lindo Ademir Tabosa Oi Oi Tudo bem Obrigado Monarque Monarque Obrigado Pela Rosinha Diva A gente está Sem lacre Ademir Muito obrigada Oi Lacre Tá querendo ceder um lacre nele Ah Tem aquele lacre Peraí Vou pegar o lacre Pra você dar o lacre nele Peraí Que você vai dar o lacre nele Ele quer que você dê o lacre Oi Eduardo Tudo bem Sou eu a risinha Eu falei pro João Carlos Que você era a risinha Não é Não é O João Carlos Acho que não é É fake Lá vem Eu vou pegar esse lacre Ai Su Beste de lacre nele Beste de lacre nele Cadê você ver Que é o João Carlos Beste de lacre nele Te amo Te amo Te amo Te amo Su Muito obrigada Qual signo agora você quer Por favor Gente É a risinha mesmo Gente Tô camuflada Touro Alexa Horóscopo de touro Aqui está o horóscopo de hoje para touro A mudança da lua entra em sua oitava casa de dinheiro e poder hoje Você será lembrado de alguma forma de que o dinheiro fala Mas caberá a você decidir se você ouve ou não Tente passar tempo com seu parceiro ou se não for possível com um amigo próximo hoje Ele ou ela pode ter em signa surpreendentes para você Bacana também touro Sim Quem quiser signo gente Manda um presentinho de animação Por favor A partir de 99 moedinhas Tula me dá um lacre BTS Todo mundo está querendo o lacre Dá o lacre para eles Está aqui o lacre gente Lacrei Aplausos João Carlos Aê Olha o lacre aqui minha gente Não fecha senão vai perder o lacre Só tem esse E ainda não posso usar Porque só tem esse É o único Só tem esse É o único lacre Só sou Obrigada É para essa fácil esse aí E me tu lembro seu antigo Qual? Muito bom cara Oi 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 Macro Sosso Obrigado Sosso Obrigada Sosso Pela Rosinha Antigo Antigo Rosana Herman Estou me tremendo Estou me tremendo É isso Estou me tremendo Rosana Eu não sei assim Com agressividade gente Estou me tremendo Rosana Estou me tremendo Rosana É isso É E se eu passar mal Você vai pagar tudo 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 É isso É isso Aplausos Gente é complicado Coitado Coitado Oi Opa Gente a galera aqui ficou me mandando presentes Enquanto eu estava vendo Horóscopo Muito obrigada Foi a esposa do Rafael me mandou também Filhas do vento É filha dos ventos Muito obrigada É Bé Não fica falando já Blocks 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 Sosso Obrigada Muito obrigada Ademir Tabosa Minota mulher Oi Ademir Tudo bem Sosso É Sosso ou Sosso 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 Obrigada We Pink Diva Vitória Por favor Por favor Como assim Ela quer laca também Não BTS BTS Não BTS Manda um presentaço aqui pra mim Que eu faço uma mensagem aqui pra ele voltar pra você Ademulamo Falou Tula Você é do babado Obrigada Sosso Obrigada Suzana escreveu Oi Sosso Obrigado Sosso Obrigada Sosso Fala Fala palavrão sim gente Todo mundo fala palavrão Até vocês falam palavrão Sosso Me manda um presentaço aqui Que eu deixo uma mensagem aqui Me dá Me dá um Uma foca e uma baleia Isso Eu deixo uma mensagem bacana Eu quero uma foca e uma baleia Sabe aquela que tem a foca e a baleia junto? Isso E você fica em silêncio tá Que eu tenho que ver Eu tenho que ouvir Tá bom amor? Aí eu faço a mensagem aqui Aí você pode capturar E mandar pra pessoa Tá bom? É a foca e a baleia juntos São juntos Quanto que é? Presente Ok Vou receber e já volto Vai carregar e já volto Ah Tu volta mesmo? Esforço 30 mil moedas Eu juro que eu faço a mensagem E você pode capturar Eu tô autorizando Você capturar Não é 34 mil e 500 E é lindo o presente Fala sério Ok tu Vou carregar Tá bom Vou ficar aqui te aguardando Tá bom? Tô confiando Atenta É muito lindo o presente Se realmente for verdade É muito lindo Diga e falou Tula te amo Tula você tá linda Fica linda de azul Fala não falou ali Obrigada Muito obrigada Gabi Obrigado Gabi e Letícia Letícia Sejam bem vindas Ou bem vindos Pelos presentes Pelos presentes Obrigada No início o salário já seca Caraca Fala o monar O que? No início Só no início Do Do presente Beb Falou Oiê Tula Estrela Estrela Muito obrigada Max Ferreira Tula Igor Seja bem vindo Obrigada Obrigado Oi Max Esse é o mesmo valor Que o Tik Tok Universo Não é assim Bé? É? É Mas eu não fico no ranking Não Acho que não Deixa eu ver Não fica né gente Joy Joy Nossa Eu não consigo enxergar direito Gente Eu tenho miopia Estigmatismo Quem foi que eu me deu essa? Josiele Josiele Muito obrigada Pela Rosinha Ranking diário Gabi Minha linda Boa noite Boa noite Gabi Saudades Vai quase chegar Ah é? Vai quase chegar no ranking Ainda falta um tanto Ah o Tik Tok é mais caro? Não É um pouco mais caro 34.999 Esse é um pouquinho mais barato 34.500 Entendi Gigi falou Sou muito sua fã Obrigada Muito obrigada Pelo carinho Jesus não quis aparecer Para nós Falou o monarco É Jesus não está por aqui né Estou sentindo falta Boa noite a todos Estão entrando Boa noite O Vinicius escreveu assim Seu vídeo sobre a eleição Gabi Foi fundamental Para mudar os votos Na minha família Não Aplausos É isso aí Não é não? Sabe por quê? Porque tem que explicar Tudo direitinho Conforme Todos possam entender E é complicado Para eles Na campanha Ficarem falando A linguagem popular Né? Então eu acabo Passando realmente O que é Para né Eu lembro até hoje Para comparar Como foi antes Como está sendo agora Então eu lembro De tudo que eu falei Porque realmente É Eu fiquei fora de mim Não precisava ter tido Segundo turno Né? E as coisas estão andando Gigi Você está certa Não pode pedir Precisa usar Sua influência Para o bem Não é? Obrigada Davi Seja bem-vindo Oi, tudo bem? Com você Com você e sua família O que ele falou Kawan Está tudo ótimo Graças a Deus E com você Obrigada Félix Pelo bolinho Félix Obrigado pelos presentes Muito obrigada Félix Gente, que avatar é esse Félix Misericórdia É aquele Monarque Monarque Obrigada Gente Adorei a boneca no potinho Ali em cima Só eu Dançando frevo Dançando frevo Lucas, obrigada Ju Para mandar beijos E dizer que te amo E ver o teu signo Eu preciso de um presentinho É Como? Com animação É, eu nunca decoro Coroinha, chapéu Boné Gente, eu tenho dificuldade Para decorar Por isso que eu repeti Três anos Caizinha Obrigado Obrigada galera Dos presentes Por favor Aí eu consigo ver E te mando beijos E eu ainda digo que te amo E aí você vai estar Me ajudando no casamento Maiara falando Tula, como você acha Que posso contar Sobre minha gravidez Não planejada? Eita Isso é uma pergunta Para segunda-feira, né? É Quando for segunda-feira Vai lá naquele outro Lá E põe na caixinha Lá no Tá bom? Que eu te respondo Não planejada Complicado Lucas Falando Vocês vão casar de novo Tula Que legal Não é casar de novo Nós vamos casar agora No religioso No religioso Nós estamos casados No civil No civil Aí ficamos assim Com esse sonho Sabe? Preso dentro da gente Para a gente poder fazer E agora a gente está tentando Esperamos que vamos conseguir Que consigamos Que consigamos Que legal Falou Ceci Muitas pessoas estão achando Que é não sei o que De votos Como é que fala? Não É renovação de votos Não, não é não Gente Casamento mesmo Fala um palavrão Por favor Bostonário Tá bom? É o melhor palavrão Que eu consigo O Epa João Carlos Mas tem que ter um aplauso Junto Bernardo Tá aqui o Bernardo? Pera Bernardo Tá aí a Bernardo? Vê estrelados É lindo Vamos lá Vamos lá ver Vê estrelados Letícia Muito obrigada Aprendi muito Muito Pronome é diva Não é não? Não é não Boiadeiro Gente Presta atenção Tem criança na live Tem criança na live Agora eu não posso mais Falar palavrão Tenho que falar cor Isso Exatamente João Carlos Foreves Oi Uepa Chica Uepa Davi Meu lindo Me dá um presente É Com animação Com animação Por favor A partir de 99 moedas É Aí Eu digo que te amo É Gabi Mais ou menos por aí Boa Te mando bem estrelados E vejo teu signo Por favor E você vai estar me ajudando No casamento Isso serve também Pra Maria Eduarda Maria Eduarda Tá falando Manda um beijo pra fulana Todos Todos que querem beijos Por favor Me ajudem com presentinhos De arte Tá bom Uma coroinha na cabeça Su 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 voltou Su Boa noite Su voltou Su Voltou Su Eu sinto que é hoje Su Que eu vou ganhar Um tiktok É por você Vou te mandar um presente Fala Maria Eduarda Obrigada Maria Eduarda A Su Su foi embora Foi embora Acho que sim Não voltou mais Su Um leão Su Um tiktok A baleia o golfinho Su 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 Mano Zeus Eu nunca ganhei um Zeus Ai Ai eu acho que eu danço aqui Pior que eu não estou com bermuda Eita Quer ficar pega bermuda Ela vai lá pegar bermuda Não Eu vou dançar só com capiseta Cadu Lacer Obrigado pela primeira rosinha Gente eu ganhei um Zeus Eu ganhei um Zeus aqui Eu danço Sem colocar bermuda Su Obrigada Su Que toca o universo Jefferson Roncaglio Falou Sua querida Você é sua querida Obrigada Su Me dá um Zeus Por favor Su João K Nós estamos casados Juntos Nós estamos há quase 18 anos Vai fazer agora Esse mês Juntos Muito obrigada Nicolas Muito obrigada pelo carinho Mas tem que avisar Su Porque Eu tenho que ver Eu tenho que ver Parabéns Obrigada Su Obrigado Su Até o pessoal falou Gente se ela ganhar os Zeus Ela balança até o Forevis Não 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 Balançar o Forevis Não Não Eu vou dançar Mas eu estou de camisetão Não põe bermuda Maciel Francisco Obrigado pelos presentes Obrigada galera Das rosas Os presentes Ravite Obrigado Ravite Obrigada Os sapatinhos Francisco Uepa Não é não Bé Até calma essa hora E depois mandem os pássaros também Só de bônus Deve ser lindo Os pássaros Uepa Posta no feed se ganhar Nossa Eu fico fora de mim Até calma essa hora Gente Vem pra Santa Catarina Deus A Doni Rocha Sim De presentes Pássaros Pássaros Vem amor Por favor Nossa Estou de olho aqui Porque eu não posso perder Se eu ganhar um Zeus Gente Obrigada Quem foi que me deu esse? Francisco Obrigada pelo coraçãozinho 600 moedas Mas é lindo né Eu nunca ganhei um Zeus Tem um falcão Gente Bora clicar na telinha Por favor Pra gente chegar 50k de curtidas Clica na telinha Então é filtro Não tenho muita paciência Pra ASMR Davi Obrigada Pela rosquinha Oi Boa noite Ademilson Ademilson Tudo bem? Opa Boa noite Não foi pra você Ademilson Foi pro outro Que ela falou Tá A rosquinha A rosquinha Obrigada Ademilson Muito obrigado Pelas rosas É Emili Tá vendo? É Emili Eu sou real Eu tenho vida Logo penso Exatamente Não é não? Ainha Dos memes E a maior crítica Das paulas Lari Obrigado pelas rosinhas Lari Seja bem vinda Muito obrigada Ademilson Mandou 50 rosinhas Obrigada Ademilson Muito obrigada Pelas rosas Davi Não estou conseguindo Enviar presentes Eita Ah gente Me ajuda Ah não Não acredito Vocês não estejam conseguindo Não dá pra acreditar nisso Já ganhou a chuva de meteoro? Falou Cris De meteoro? Não é aquele que dança assim né? Chuva de meteoro? Não Não lembro Chuva de meteoro? Davi Muito obrigado Pelo perfuminho Não lembro Juro Juro Não lembro Não é aquele que dança não? Não Chuva de meteoro Lucas Obrigada pela rosinha Chuva de meteoro Vem aí amor Você joga aí Por favor Ah acho que já Já? Acho que já Acho Não tenho certeza O João acha Não lembramos Manda aí pra gente relembrar A rola é a pé Acho que ganhou sim Já né Gabi? Já Então acho que sim A Gabi lembra Eu não Eu fico achando que é aquele bonequinho que dança assim Sabe? Aquilo é o Sun Ah tá Aflopatics Te amo diva Como você está? Eu tô bem Graças a Deus E você? Send a gift please Que maquiagem linda Falou Tá É do tiktok Todos podem ter É filtro É filtro Filtro Maravilhoso Vamos clicar na telinha gente Por favor A Tula A Tula tinha que ir na Helena de novo Falou o monarque Pois é né Aflopatics falou Estou ótima Que bom Que bom Amei o stylo da gata Falou o Walter Esse filtro fica tão real Que parece make de verdade Jura Abel? A Abel falando Se a Abel está testando Se a Abel falou Está falado Esse jeito de falar É bem reconhecido Mas deixa Vamos ver Temos da corda Alguém saiu Alguém já tirou Eu nem vi Obrigada Victor Muito obrigada Pelo carinho Doendo o dedo Já Muito obrigada Victor Nobre Sou seu fã Alguém foi eliminado Rude Já dois É Vamos gente Tape na telinha Ajudem a diva Nem compensa Deixar esse povo aí Echendo Não mesmo A meme mais famosa Do TTT Lá Falou Carbuts Obrigada Gente Eu deveria ganhar Né Deveria ganhar Dessa rede aí Né não Acho que eu vou entrar Com o processo Do X Do X Do X Do X A vovó Entra com o processo Quem é Você Quando você entrou Você viu A rainha do meme Só se você não leu E não leu É analfabeto Tula te amo Falou Tipe Obrigada Deveria mesmo Todo dia Vejo o meme seu lá Pois é Gabi Olha isso Oi Não gente Não dá Não vou Não vou fazer batalha Desculpa Ronald Brass Mandou uma rosa Oi Ronald Muito obrigada Pela Rosinha O Sur ta aqui O Sur Sur Não É o Sur Saiu Pensei que o Sur fosse Me dar uns eus Fabinho falou Todo dia a diva Tá no meu status Obrigado Felipe Felipe Muito obrigada O Sur É Então Zé Pra mandar beijo Tem que mandar um presentinho Com Animação Por favor Dipe 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 Ele colocou assim Uma flor para uma diva Obrigada pela Rosinha Muito obrigada Rafa Oi linda Oi Rafa Tudo bem? O Erle Ele sumiu Bits Bits Sumiu 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 Vamos tocando na telinha Lucas Henrique Tula Tula sou seu fã Desde o Abo Eita Faz tempo né? Muito obrigada Pimpolho Te amo demais Manda beijo Obrigada pelo carinho Pimpolho Mas pra te mandar beijo Eu preciso que você me dê um presente Com animação Com animação Por favor Eu vejo até o teu signo De te amo E você vai estar me ajudando no casamento Dia 19 é meu nível Bacana Vai fazer 13 anos o Monaco Tá fazendo o que aqui com 13 anos? 13 anos Tu mentiu pro Tik Tok Pra abrir a conta? Tico Aires Tula maravilhosa Oi Tudo bem? Bora a gente tocar nessa telinha Pedzi Obrigado Pedzi Pela Rosinha Obrigada pela Rosinha Que nada Já tinha no telefone O que? O Tik Tok Dipe 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 Primeiros presentes Obrigada Rafa Já vimos de tudo nessa rede Falou Monaco Obrigada pelo carinho Wesley Bora gente Ninguém conseguiu dar um chapéu Ó Ó Minha meta Chapéu cor de rosa Dipe Muito obrigada pelas rosinhas Mas tu me dá beijo Tem que ser presente com animação É Por favor Ainda vejo o signo Bisley Tula Te amo Minota Tudo bem? Ninguém consegue me dar Da metinha aqui gente O chapéu Chapéuzinho Aí ganha beijos estrelados Tula podia ser prefeita De Sumaré Hã? Ia prezar pelos Prezava pelos Selecitos Júlio César Júlio César Muito obrigada Oi Tula Falou Dade Oi tudo bem? Oi Madu Madu falou Te amo Grandioso Obrigada Dipe Dipe É Dipe Que bom Renata Muito obrigada Pelo carinho Júlio César Oi Tula Oi Júlio Tudo bem? Dipe Obrigado pelo Jotinha Dipe Muito obrigada Pelo Jotinha Pela Rosinha Parece que o microfone Caiu um pouco de qualidade Meu? Que microfone? Que microfone? O Epa Oi K Tudo bem? O Epa né? Oxi Também não estou entendendo não Bé Que microfone Meu amigo Beijos Amo tu Falou Dipe Francisco Obrigado Obrigada A qualidade do áudio Do áudio? Tá perfeito Tá perfeito Deve ter Deve ser Eu Obrigado pelas Rosinhas Eu Obrigado Eu Deve ser o seu ouvido aí Que tá fora do esquadro É Será que não é o seu fone? Alguma coisa? Marcos Obrigado pela Rosa Gente Daqui a pouco A perturbada Vai dar o horário De eu terminar a live Tá? Quem quiser realmente Ganhar beijos Agora Essa é a hora Obrigado R R ou Harry? R Eu? R Harry Obrigado pelas horas É Harry? Harry Lucas Harry Obrigada galera Os presentes Rapaz É difícil de ler esse nome É Harry Potter É Harry Potter Igual Harry Potter Hopi Hopi Não gente Rapaz Tá difícil Se João Carlos É uma piada Beijos 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 Só com presente De animação Gente Ainda diz que ama E você pode Aproveita que a hora é essa Daqui a pouco a perturbada Vai falar Para terminar a live Ela vai dizer Está na hora de dizer Éry É É Ivi 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 199 199 Oi Obrigada marido Pela rosinha Uma única rosinha Que eu tive Moeda né Pegou Pegou Baú Peguei Nada Ó Ganha bestrelados Digo que amo Ó E tem direito ao signo Exatamente Mentira Pipolio falou Tula Quando você mandou Beijo Pra mim Quase que eu desmanhei Eita Muita calma Muita calma Essa hora Ai ai Perfumado Falou Cheque Falou Tula Imagina um programa De TV Com o seu nome De frente Com Tula Luana Eita Felipe Obrigada Pelas rosinhas Percebeu Que eu ainda existo Pelo bloco A pessoa já começa A perceber né Obrigada Felipe Sim Vaza E depois Fica mandando E-mail Me diz Laca Oi Então minha linda Me manda um presente Me manda um chapéu Boné É Sabe esse chapéu aqui Ó Cororinha Aí eu consigo Mandar bestrelados Tá bom Um grow Um grow Ah é O grow Ninguém nunca mais Deu grow Manda e-mail sim Manda Manda Gabi Manda Gabi Ah Eu não fiz nada Eu tava rezando De ajuda No milho Quando me bloquearam Aí eu faço Que nem um boninho Uma vez bloqueado Sendo bloqueado É sim Valéria Almeida Obrigada Essa maquiagem Ela é natural Sim Ela é natural Totalmente natural Já nasceu sim Daqui do Tik Tok Obrigada Bruna Obrigada Bruna Obrigada 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 Rosinha Tula Adriele Já estou pensando Na mesa de Corme Damião Que você faz Não Amava os quatro Direitos do consumidor Falou Davi Usa horrores Suas figurinhas No Whats Falou Gabriel Marmelo Até eu uso Acredita Aqui também tem As figurinhas Pra cada situação Não é não? Tem até a Prit Olha lá A Pritinha Obrigada K Muito obrigada Fiquei muito feliz Falou Bruna Cavalcante Amo suas figurinhas Me representam muito Fala Rafaela Então gente Beijo é só Com um presentinho Com animação Coroa Chapéu Brou Aquele ursinho Com coração A mão Com coração Monarque Aprendi a musiquinha E com o Damião Por sua causa Eita Que bacana É mês que vem né? Sim Vamos fazer sim tá? Dia 27 Como faço Pra mandar presente? Aqui embaixo Tem a caixinha Cor de rosa Com lacinho Você clica nela Você põe lá Recarregar Aí você consegue Mandar o presentinho Agora pelo site É mais baratinho Né? Pra recarregar Valera Tula adorei Seu penteado Obrigada Muito obrigada Vitória Falou Tu está linda É Obrigada Eu Todo dia Beijo Ela linda Sempre linda Gente Vocês não estão clicando Na telinha É Estão 26k Só Brandi Martins Falou tão meiga Né não? Né Brandi? Mexe com quem está quieto Né Brandi? Vai ver a meiguice Oi? Ela me colocou ainda Só love O emoji Né não? Quanto amor Eu fui Fui Vou estudar Prova de matemática Falou BTS Bom estudo Bom estudo E boa sorte na prova Boa noite também Irãzinho falou Oi Queen Oi tudo bem? Macedinho Uma querida Vicky Uma rainha Oi rainha Rainha com Y Bem chique Né? Soso Water Oi linda É outro Soso Naquele Soso Até pode ser aquele Soso Fingindo que é outro Soso Oi Soso Queen of Loan Oi linda Amo seus vídeos Falou Mary Cole Obrigada Saudades de você Antes Dula Então assista os vídeos antigos Passaria a lua de mel na Itália Diva Lamento Lamento muito Dá uma olhadinha no IU Que você mata a saudade Tá bom? Gostou da pergunta? Seria para a sujeição Não Passaria a lua de mel na Itália Diva? Falou Tarita Tarita Não Não passaria A Pritinha Fica de quarentena Digamos né Que se eles Impeticassem alguma coisa Ela ia ter que ficar lá Mas tenha vontade de conhecer Porém Obrigada Obrigada Juan Tá falando Oi É o que É muito seu fã Oi Tô começando já A ficar cansada Sim Bruno Vai sim A Pritinha vai também Na lua de melódico Ela vai ser a daminha de honra Vai Vai sim Eu só entro Onde a Prit Puder Entrar Caso contrário Não A Vick Te conheci Numa boa Bacana Estão lá os quatro Gente Uhum De vez em quando Eu entro Pra dar uma olhadinha Tá visualizada Não Perturbada nada ainda Não Camila Obrigada Rosinha Leão Viana Te amo Tua Obrigada Rebeca Você é um ícone Isa Boa noite Diva Boa noite Tudo bem Rabotel Rabotel Web Diva Tua Luana Colocou Monar Você é a rainha da internet Falou a Vick Obrigada Muito obrigada Sim Beia Votou no Pequeno Tiago A Beia me conhece Tá acabando a bateria Perfeitamente Pequeno Tiago Sim Não votou não Mas apoiou o Lula Tá bom Te adoro Você é perfeita Rainha Falou Silva Obrigada Bruninha Oi Oi Vamos lá Vamos lá Vamos lá Te amo Falou Yuri Oi socorro Oi Tula Queen Obrigada socorro Forte abraço Pelo forte abraço Muito obrigada Não Não começou agora Já faz umas duas horas Já Sim Eu tive que voltar Com a live Tá Porque eu travei Na beleza Minha energia Acaba rapidinho Coloca Gabi A minha também Beijãozão Tula Deus abençoe Amém A você também Tá Sou igual Sou igual também Colabé Obrigada pela rosinha Pequeno Pequeno Tiago Vem na câmera Por favor Hum Tem molequeado aqui dentro Boa noite Boa noite Boa noite a todas Preta Muito obrigada pelas rosinhas Tô de olho aqui nas câmeras The life Explore Voltou Voltou Elisa Muito obrigada Obrigada Elisa Tinha Tinha Tem gente aí Pritê Não tem Voltei Que bom Obrigada pelas rosinhas Obrigada pelas rosinhas Cilindra Tu O que acha de pedir um BK Um BK hoje Fala Gabi Gonçalves Nossa Seria tudo Porque ainda não juntei Nossa Seria muito bom Muito bom Seria massa BK Vocês estão aqui BK Manda pra mim Por favor Ítalo falou Sucesso sempre Sou seu fã Obrigada Gustavo Obrigada pela rosinha Camila Muito obrigada Não é não Gabi Burger King Por favor Tula Manda oi Falou Camila Delfino Oi Camila Tudo bem Vamos tocando na telinha Gente Vamos lá Send a gift Please Carol Tudo bem com você Quero oi também Chorando Porque Nossa Piada Não dá João Carlos Vitória Obrigada pela rosinha Vitória Essa piada Não dá Porque Tem criança Assistindo Elisa Obrigado 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 pelo chocolatinho Muito obrigada Malu Oi Tula Agora pronto Não é não O João Carlos Lê Todo mundo quer oi Oi Tchau Pode ser também Diva Diva Qual Sua diva Do pop Favorita Qual João Carlos É a minha diva Do pop Favorita Elis Obrigada Obrigada Gostou Receba Já sei qual Que é só Fica lendo Que não deve Sua diva Do pop Favorita Não é não Não é não Gabi O João Carlos O João Carlos Fica lendo Que não deve Receba Minha diva Favorita Como ficar lendo Que não deve Não quero Responder Essas coisas Você gosta de Você gosta de Qual é Sua diva Pronto Você Minha diva Tô fora De mim Engraçado Ué Agora ele não Acha engraçado Mas ele lê As porcariadas Das quinta série Aqui Oi Só obrigada E eu com isso Problema é todo teu Se você foi trocada Não é uma piada Ele contou uma piada inteira Falou que não sei o que lá Entrou do Uma D20 Entrou no No Banco Itaú Aí foi trocada Por 2 de 10 É piada Pio É que eu sei Ave Maria Boa noite Tula Ah boa noite Ave Maria Não tô com saco hoje Nem pra santo As baterias acabaram Eu vou fazer igual Tem um monte de gente Que faz aí Dormir Só tem esse? Só Não vai gastar esse lacre Mas eu quero lacrar aqui Não É pra que? Pra assar o franguinho? É Eu tô afim de lacrar Não Se lacrar Não tem outro Gente Acabou Acabou a sua A bateria social dela Pena Não Não Bé Já acabou Já Já deu Gente Não E essa perturbada Não fala Tá incerto Se ela falar Ela tá Ela tá Atrasando de propósito Ô Alexa Não Tem um sininho aqui Alexa Alexa Fala comigo Seria a vida Um grande papo De elevador Não Alexa Alexa Aqui não tem elevador Aqui É condomínio de pobre Aqui É só escada Alexa Aqui não tem elevador Não tem mesmo Gente Não tem nem papo De elevador Sim O condomínio é seguro Tá querendo saber Por que Cris Quer trabalhar aqui De segurança É isso É com gravata Né Só pode ser Amo você Sou seu Walter Fala Obrigada Muito obrigada O amor de você Tem vaga Não sei Porque é terceirizado Você tem que entrar Em contato Com a É O pessoal Da segurança Dani Dias Oi princesa Princesa É rainha Minha senhora Não é princesa Não Boa noite Monaco Pode ir embora Bom sono Bora para o domingo Alexa Para que hora Está o aviso Não sei Como é que é Miguel Giseppe Oi Tula Oi Diva A gauchada Está aqui Te ama Oi Tudo bem Alexa O próximo aviso Para que horas São 22h06 Alexa Para que horário Está o aviso Terminar a live Aqui está Seu lembrete Terminar a live Hoje Às 22h20 Ah ainda Tem 14 minutos Pela frente Alexa Saiu um bug Alexa 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 Cala sua boca Oi querida da minha vida Falou Lu Oi Lu Tudo bem Lu Alexa Antecipa Encerrar a live Agora Alexa Antecipa Encerrar a live Seu próximo alarme Das 14h Foi cancelado Quer cancelar Este alarme Para todos os dias Não Tudo bem Oxi Bestalhada Ela perturbada Ainda acabou Ela tirou ainda Dos 2h14 Oxi Alexa Fala Terminar a live Agora Agora é Quinta-feira 17 de agosto De 2023 Alexa 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 Fala assim Terminar a live Agora Não 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 Alexa Acho que é melhor Terminar com ela Alexa Alexa Terminar a live Não encontrei Nenhuma nota adesiva Vai se lascar Vai se lascar Alexa Vai se lascar Alexa Lembrete Para terminar a live Daqui a Dois minutos Certo Vou criar um lembrete Para disparar Em dois minutos Até que enfim Pronto Bora vai Obrigado Obrigado Para as lozinhas Cleiton Obrigada Cleiton Obrigada Lu Descansar a beleza Diva Esse povo aqui Suga demais Eu não aguento mais Me prometeu E não cumpriu Azedou a boca Da égua Gabi Muito obrigada Eita Peraí Peraí Te amo Te amo Te amo Te amo Muito obrigada Gabi Qual o horóscopo Por favor É falou tudo Até a gente Que fica de fora Se cansa Não é? Gabi Gabi Lu Obrigada 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 Rosinha Você tem direito Ao signo Com a perturbada Sabe? Gabi 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 Está aqui Gente Está lá Está lá Em cima Ainda Acho que Não perguntou Está vendo Qual Ela está Em primeiro Lá Alana dos Reis Boa noite Querida Tua Luana Sou seu fã Desde 2017 Obrigada Boa noite Aqui está o lembrete De terminar live Queria apenas desejar Uma ótima noite Boa noite Para você também Minha linda Muito obrigada Pelo presente Alexa Chega Parou Aqui está o lembrete De Tchau galera Boa noite Para todos Obrigada Pelos presentes Pelas curtidas Pela presença Muito obrigada Meus beijos estrelados Mas para mim Já deu Davi Muito obrigada Obrigado a todos Tchau Bel Tchau Bé Rafael Tati Mayara Gabi Bernardo Está dormindo? Bernardo Bênis estrelados Para todos Tchau galera Está acordada Muito obrigada Pela Rosinha Noa 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 Beijo Tchau galera Estou em Estou em Estou caçada Meu Deus